Empresa líder de galpões lonados oferece mais de 100 vagas de trabalho em suas fábricas de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Minas Gerais e Pará, nos cargos de operador, ajudante, soldador, serralheiro, eletricista e mais. Mais de 100 oportunidades de emprego abertas para candidatos de ensino fundamental, médio, técnico e superior, nas áreas comercial, contabilidade, fiscal, fábrica, logística, montagem, SSMA e tecnologia da informação. Para quem está em busca de uma recolocação ou uma primeira oportunidade no mercado de trabalho, a hora de aproveitar é agora. A Tópico Galpões, líder há mais de 40 anos no mercado nacional de galpões lonados, está com mais de 100 oportunidades de emprego abertas para diversas áreas de atuação. As vagas contemplam candidatos de ensino fundamental, médio, técnico e superior para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Pará. Ouça a seguir como cadastrar o seu currículo. Além disso, a Tópico ainda conta com programas de reconhecimento como Motorista de Ouro e programas de desenvolvimento da liderança como o projeto Ser Líder e o projeto Pertencer. Todas as ações estão alinhadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável, ODS, já que a promoção de educação de qualidade, trabalho decente, crescimento econômico e infraestrutura também são de interesse da companhia. Confira agora como concorrer às vagas de emprego nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, Pará e Minas Gerais. Divididas pelos setores comercial, contabilidade, fiscal, fábrica, logística, montagem, SSMA e tecnologia da informação, dentre as vagas em destaque estão ajudante operacional, inspetor de qualidade, operador de empilhadeira, operador de máquina, serralheiro, soldador, eletricista, executivo comercial, ajudante de logística, analista de planejamento logístico, entre outras. Benefícios Dentre os diversos benefícios que a empresa oferece aos colaboradores está a Universidade Tópico, idealizada há cerca de um ano. A Universidade Online, em parceria com a plataforma de educação EduPaz, tem o objetivo de melhor qualificar todos os funcionários com cursos técnicos, comportamentais e até níveis superiores. Inscrição Vale lembrar que devido à pandemia o processo seletivo continua de maneira remota. Interessados em concorrer às vagas de emprego devem conferir a lista completa de oportunidades e cadastrar o currículo no site da empresa, no link da qual colocarei na descrição do vídeo para que vocês acessem a página. Sobre a empresa Tópico Fundada há mais de 40 anos, a Tópico é uma empresa líder no mercado nacional do segmento de infraestruturas flexíveis. Com mais de 2,5 milhões de metros quadrados instalados, a empresa, que aluga e vende galpões flexíveis, contabiliza mais de 750 clientes ativos, sendo a maioria indústrias dos mais diversos setores, agronegócio, logística, infraestrutura e serviços em geral. Com a fábrica própria e centro de distribuição localizados em Embu das Artes, São Paulo, a empresa também possui filiais estratégicas pelo país, em São Paulo Capital, Contagem, Minas Gerais, Simões Filho, na Bahia, Paraopebas, no Pará e Rondonópolis, no Mato Grosso. Esta última, criada recentemente visando atender ao crescimento do agronegócio na região centro-oeste. Em 2014, a Tópico teve seu controle adquirido pelo Fundo de Private Equity, Souten Cross Group, presente em seis países. Então, pessoal, está aí mais uma informação de vagas de emprego, são sem oportunidade de emprego, abertas para candidatos de ensino fundamental, médio, técnico ou superior, nas áreas comercial, contabilidade, fiscal, fábrica, logística, montagem e tecnologia de informação. Vagas essas da empresa Tópico. Beleza, pessoal? Está aí mais uma informação para vocês. Tudo estará na descrição do vídeo, bem como um link, para que vocês cliquem e vão direto para a página da empresa. Lembrando sempre que eu peço a vocês que cliquem aqui no card ao lado, se inscrevam no canal, ativem o sininho para que vocês recebam as notificações. Uma boa sorte a todos, um forte abraço, ad sumus. E aí E aí E aí E aí